A CIDADE NO BRASIL 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 A NARRATIVA FURA Então assim, a narrativa furou, vamos ver, eu criei um dispositivo, esse dispositivo pode dar errado, o meu controle acabou, o controle que eu tinha eu perdi, agora eu só sei de uma coisa, eu sou um deflagrador de narrativas. O que o Coutinho vai fazer nas narrativas dele? Ele vai pressupor alguns dispositivos que levem uma narrativa a ser desenvolvida, dispositivos que justamente aumentem a capacidade de acaso dentro da filmagem, só que existem dispositivos específicos que ele vai eleger, como são dispositivos fundamentais que a plateia tem que saber para ela estar jogando o jogo para a gente, porque senão você vai ficar o tempo inteiro tentando encontrar uma lógica que não é desse tipo de lógica que você está acostumado, quer dizer, é uma lógica talvez mais dispersa. Então, todo início de filme do Coutinho, nesses últimos anos, o que se vê são as primeiras imagens do filme, sendo as imagens que tem por fundamento, que tem por função, além da sua própria existência, do seu próprio acontecimento, que tem por fundamento, querendo afirmar quais são os dispositivos interessantes da plateia. Então, ele vai, por exemplo, no Santo Forte dizer, o meu dispositivo vai ser espacial, estamos nessa favela, na Vila Parque da Cidade, temporal, durante a visita do Papa João Paulo II ao Rio de Janeiro, querendo saber sobre a religiosidade das pessoas nessa favela.